Hoje é dia de maldade! Vai ter marcha de 24KM, mochila com 50kg, armado, equipado, fuzil, 5 carregadores, pistola, mag, reparo, AT4, .50, calibre 12, calibre 16, morteiro 60, placa base, GPS, OVN, cantil pleno, mira laser, mira holográfica, luneta telescópica e cunhete de munição. Vamos carregar o pessoal da banda de música nas costas. Depois da marcha vai ter DL para os oficiais e sargentos. Hoje é dia de fazer cri-cri. No rancho é carne de monstro, carne de dinossauro, carne de pokémon. Vamos botar um soldado para pagar comida, manda botar pouco. O suco é de sabor amarelo, cheiro de melancia e gosto de uva. Nunca descobri que porra é essa. Manda instaurar uma sindicância para apurar essa porra e escar um QAO para fazer. Manda tocar o PDA na hora do almoço. Todo mundo correndo igual a barata tonta. E eu olhando aqui de cima. Não foi bom, faz de novo. Comandante da guarda no sanha. Oficial de dia no sanha. Eu quero os QE tirando comandante da guarda. Quero os QAO tirando oficial de dia. NGA nova, pernoite de duas horas no mínimo. Eu quero pronto de tudo. Armamento, optrônico, munição, viatura, embarcação, combustível, gêneros, vassoura, rastelo, folha A4 e caneta. Hoje é dia de maldade. Amarrete.